Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje, meus amores, vou mostrar um pouco do meu lado artesão. Vou mostrar algumas coisinhas que eu faço pra vocês. Meus amores, hoje eu vou mostrar algumas coisas de biscuit que eu faço. Tem esse pó de... Tem uns coraçãozinhos. Tem esse outro pote de pipoca, pra colocar milho. Tem esse outro pote. Tem essas flores, essas borboletas. Tem essa cestinha aqui, um laço. Mais borboletas e flores. Tem esse, que é uma bonequinha. Eu fiz pra colocar cotonete ou qualquer coisa que ele quiser, né? Tem esse outro aqui, da Minnie. Só que aqui eu fiz uma cestinha com umas borboletas. Tudo sou eu mesmo que faço, tá? Tem esse porta-treco. Tem esse porta-treco. também. É um cacto. Bem fofinho, né? Tem esse bobe aqui. Tem esse bobe aqui. Dignoma. Tem essa suculenta aqui. Essa xicrinha aqui eu reaproveitei. Passando esse barbante aqui, coloquei a suculenta e ficou bem bonitinha. Tem também algumas imãs de geladeira. Olha só, essa é bem fofinha. Essa outra aqui também. Tudo imãs de geladeira. Um picolézinho. Tem essa galinha. com as pintinhas. A chiquinha. com as pintinhas. Essa tábua aqui também. Ela é imã também. Essa outra. Tudo feito de biscuit. Essa daqui também. Isso aqui que é um cacto. esse outro aqui. tem o passarinho amarelo e o vermelho. tem o passarinho amarelo. Uma xícara. Tem uma florzinha, um coração e tá escrito no mais amor. essa galinha. Essa galinha. Essa galinha. Essa bonequinha. tem um chão, que é um chão. Então, meus amores, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado, se gostaram não se esqueça de deixar o like, fiquem todos com Deus, tchau, tchau.